O incêndio foi registrado na madrugada desta terça-feira na cidade operária em São Luís. As chamas destruíram tudo. Cama, guarda-roupa, ventilador, documentos que agora viraram entulho. Dentro da kitnet estava Enzo Gabriel Silva Soares, de 7 anos, que morreu carbonizado. Ele morava com a mãe e com o padrasto, que não estavam no local na hora do acidente. Segundo testemunhas, o casal saiu daqui para uma festa por volta de meia-noite. Eles deixaram o Enzo trancado aqui na kitnet sozinho. Lá para as duas horas da manhã, os vizinhos começaram a sentir o cheiro da fumaça e o calor vindo das chamas. Eles vieram aqui pelo lado de fora e com baldes de água conseguiram apagar o fogo. Quando arrombaram a porta, já encontraram um menino morto dentro do imóvel. Gisele mora na casa ao lado, no condomínio, onde também vivem outras sete famílias. Ela conta que era comum a criança ficar sozinha quando os responsáveis saiam para beber. Já vou fazer dois meses aqui morando na kitnet, entendeu? E sempre eles fizeram isso. Durante o dia, às vezes, ela dizia, nega, olha o Enzo para mim. Eu olhava, entendeu? Mas durante a noite, eles sempre faziam isso. Iam para ali para o chope gelado e voltavam às vezes 5 horas, 4 horas da manhã já. Mãe e padrasto foram levados para a delegacia da cidade operária, onde prestaram depoimentos contraditórios. E por isso, os dois foram autuados em flagrante por abandono de incapaz que resultou em morte. Se condenados, as penas podem chegar a 12 anos de prisão. Perante a autoridade policial plantonista, apresentaram versões meio distoantes. Enquanto a mãe informou que o casal tinha ido para um regue e que ela teria deixado a criança sob os cuidados de uma vizinha, o padrasto disse que ambos haviam ido comprar um cigarro na feira e acabaram por lá ficando. Mas o mais importante é que, segundo o padrasto, a criança teria ficado sozinha dentro da residência. O lugar segue isolado até que a perícia seja concluída. A Defesa Civil também deve fazer uma inspeção para saber se a estrutura vizinha foi comprometida.